Música Olá, sejam bem-vindos a mais um videoaula do projeto 305 Expert Adobe Na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como você mudar a entonação de uma voz de uma maneira muito, muito simples Então eu vou mostrar algumas estratégias diferentes de como você fizer pra fazer, por exemplo, a voz virar uma voz de terror ou uma voz de cartoon ou qualquer outro caminho que você queira para modificar a entonação de uma voz Mas para começar, eu vou criar aqui uma nova timeline pra gente trabalhar numa timeline E eu vou gravar a minha voz Pra fazer isso você vem em editar, preferências e daí você vem em audio hardware Aqui em audio hardware você vai definir qual que é as configurações do seu hardware de áudio Você tem aqui um output e você tem um input No meu input vocês estão escutando o H1 Eu não vou escolher ele, ele é o gravador que vocês estão escutando Eu não vou escolher ele só por certificação E esses barulhos que vocês acabaram de escutar é eu pegando o microfone do meu fone de ouvido E eu vou gravar pelo fone de ouvido só por precaução Pra que não dê uma interferência com a gravação que vocês estão escutando Então eu vou marcar aqui o meu fone de ouvido Vou colocar aqui que sim, que eu quero escolher ele O meu alto-falante é o alto-falante padrão, tá tudo certinho Vou dar um OK Agora pra gravar o áudio, eu vou vir aqui no painel Audio Track Mixer Vou definir que eu quero gravar na faixa 1 mesmo, pode ser na faixa 1 Vou clicar aqui em Hack e vou dar um Play E agora tudo que eu falar ele vai colocar na Timeline Vocês conseguem escutar também pelo alto-falante Então ele vai dar um leve eco Eu tinha que ter mutado aqui antes o alto-falante, ter colocado um mute Mas não tem problema, acho que é o suficiente pra vocês entenderem o passo a passo Pra vocês verem como faz pra alterar a voz Então eu vou dar aqui um Pause, um Stop Só clicar ali em Stop E dá pra ver como ele gravou ali Eu vou abrir aqui assim Vou vir aqui e clicar com o botão direito Audio Gain, pra dar um ganho de áudio E vou pedir pra ele normalizar aqui para menos 3 E agora tudo que eu falar ele vai colocar na Timeline Vocês conseguem escutar também pelo alto-falante Então ele vai dar um leve eco Eu tinha que ter mutado aqui antes o alto-falante Colocado um mute Bom, vocês conseguem ver como minha voz já tá lá É uma maneira muito simples de você gravar um áudio dentro do Premiere Eu tô usando aqui o microfone do alto-falante Então o som não vai ficar tão legal Mas tá ali minha voz pra vocês escutarem O que eu vou fazer agora é vir aqui em Efeitos E primeiro antes de mostrar o efeito Uma maneira de você mudar a entonação é você dando um Fast e um Slow Se eu venho aqui em Inspire o Durejo E eu acelerar o meu vídeo, por exemplo, a 300% No caso o áudio, né? Não o vídeo Bom, ele não quis ir Mas deixa eu pegar aqui o Speed Duration Uma ferramenta que vai dar na mesma Você consegue ver como a voz já fica esganiçada Isso porque eu encolhi a frequência do áudio Deixando a voz mais aguda Porque eu tenho uma frequência mais compatível com a frequência aguda Já que eu acelerei Se eu esticar, eu vou ter uma frequência mais grave Porque as ondas sonoras vão estar ampliadas Vão estar mais longe Você consegue escutar também pelo alto-falante Então ele vai dar um leve eco Se você quiser dar um Slow e um Fast E você não quiser mudar a entonação de voz Uma coisa que você poderia fazer é ligar essa opção Manter o Pint de áudio Quando eu der um OK Eu vou dar... Ainda tá com 85% de Slow Mas ele vai manter o Pint Escutem só Você consegue ver como ele não mudou meu Pint Mas eu pareço que tô bêbado falando Então eu vou voltar aqui a 100% Vou dar um OK O áudio voltou ao normal Bom, tem ali o áudio normal Como é que eu faria agora pra mudar só a entonação Sem ter que fazer isso tudo que eu tava fazendo Tipo, mantendo a duração do áudio normal Só mudar a entonação Pra fazer isso você acha o efeito chamado Pitchhifter Então eu vou escrever aqui Shifter Porque eu escrevi pitch errado Escrevi shifter errado também Aqui, pitchhifter Jogo no meu áudio E daí eu venho pro painel Effects Control Aqui em Effects Control Você acessa o teu efeito Pitchhifter E vem em editar Ele é muito simples Ele tem aqui a opção dos semitones E dos centésimos Seria mais ou menos um pra alterar mais rapidamente O outro um ajuste fino Daí você tem a opção de preservar o formato de áudio ou não Eu não quero preservar Vou dar um play Você vai ver que por enquanto vai tá normal a minha voz E agora tudo que eu falar Ele vai colocar na timeline Deixa eu ver se meu som tá em 100% Ele não ficou em 100% Daí ele ficou meio estranho Deixa eu voltar pra 100% Agora ele tá em 100% Daí eu consigo controlar aqui pelo efeito Muito simples, né? Por um lado você tem um efeito mais grave E daí o ajuste fino E o ajuste mais agressivo agora no agudo Bom, era isso nessa aula Mostrar como você alterar a voz De uma pessoa De uma maneira muito simples Espero que vocês tenham gostado A gente se encontra lá na manhã Pra aprender um pouco mais de Premiere Dúvidas e comentários Coloque ali Hashtag Ensina aí E se vocês quiserem conhecer os cursos completos Acessem o canal da Fotos TV Procurem pelo instrutor Bruno Baltarejo Ou no canal da Treino Web Qualquer curso da área de audiovisual De foto e vídeo É comigo Espero que vocês tenham gostado Então a gente se encontra amanhã Até já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto